Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada La Serena. Você quer fazer uma pescaria com o Rancho do Pescador? Então fica aqui o convite. Nós estamos preparando um grupo para pescar aqui na Argentina, Pousada La Serena. Mas a nossa pescaria vai ser no inverno, mês de julho de 2020. Vem conhecer a Argentina nesse período. Apesar do frio, a gente pega muito peixe e é isso que a gente vai mostrar para você. Vem fazer uma pescaria com quem realmente entende de pesca. Rancho do Pescador Viagens. Bom dia. Olá pescador, para você aí no conforto da sua casa, muito bom dia. Nossa pescaria hoje já começa nesse rio maravilhoso que é o Rio Paraná. Eu estou aqui no nosso vizinho, Argentina, Pousada La Serena. A gente vai fazer uma pescaria hoje de currículo. Vou mostrar para vocês os gigantes surubins que habitam essas águas. E aproveitar, mostrar para vocês que a preservação resulta em muito peixe no rio. A gente, inclusive, está ajudando, está apoiando o pessoal aí da universidade. Está fazendo uma marcação de peixe. A gente está com os tags aqui. A hora que a gente pegar, vamos marcar. Eu acho que esse é o caminho para poder manter o peixe na água. Preservar. Hoje eu tenho prazer pescar com esse cara aqui, olha aqui, Alexis. Quando você vier na pousada La Serena, pesca com ele. Tem muita experiência. Se você quer pescar pintado, dourado, piapara, conhece realmente cada pedra, cada canal, cada ponto de areia que tem nesse rio. Então, a nossa chance é muito grande. Estou bem assessorado, guia experiente. A gente tem o equipamento correto. Daqui um pouquinho a gente vai mostrar os peixes aqui do rio Paraná, na Argentina. Vem comigo. Eu sou o Kiyoshi e está começando o seu programa Rancho do Pescador. Pessoal, ó. Acabamos de entrar na água. A gente vai começar a pescar logo aqui na frente. Eu sempre falo da importância do guia. O sucesso da sua pescaria realmente depende do guia. Pode até parecer um procedimento simples, mas eu sei que não é todo mundo que faz isso. A preocupação deles com que a gente pegue peixe já começa quando a gente entra na água. O Alex acabou de arrumar o equipamento. Uma das coisas que pode parecer bobagem, mas que é muito importante, é testar o nado da isca. Não se a isca está nadando. Se a isca está nadando corretamente. Porque às vezes põe a isca na água, ela desvia para um lado, ela desvia para o outro. Então, antes de pescar, é isso aqui que eles fazem, ó. Já está com a isca, coloca na água. Se ela estiver justinha, nadando retinho, ela está pronta para pescar. Às vezes ela tem um pequeno desvio, eles vêm, ajustam no pitão, para um lado, para o outro. Até deixar ela em posição para a gente curricar. Pode parecer bobagem, mas isso faz muita diferença na hora que a gente está pescando. Aqui? 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 Vai, 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 vai. Oh, 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 oh. Vixe, 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 vixe. Minha, olha, olha como toma. Levou quase toda a nossa linha, gente. Olha. Calma, raciocínio. Posicionar. Quando bate, é um corre-corre, principalmente quando bate aqui na espera. O guia tem que acelerar, a gente tem que modificar, tem que mudar de lado. Vocês não estão vendo, mas o Alex está ali, olha, está controlando a lancha. Para que eu mantenha, para manter sempre a gente na posição ideal do peixe. Enquanto isso, ele vai tirando o outro equipamento. Aí. Agora é bem mais fácil, gente. Isso daqui é a Argentina. Pescareia de peixe grande. E a preocupação aqui, pessoal, é que é muita pedra, muita pedra realmente. Então, o que que a gente vai fazer? Procurar chegar o mais rápido, o mais próximo do peixe. Ó. O peixe está nadando rio acima. Olha. Olha. O que é isso, gente? Resolveu subir o rio. Veio de encontro. Ah, não acredito. Passou numa linha. Achei que eu tinha perdido. Passou numa linha e cortou a linha. Mas está aqui ainda. Nossa, gente. Leveu um susto agora. Nessas horas que a experiência do guia conta muito, 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 muito. Olha, já recuperamos quase toda a nossa linha. Vamos chegar próximo do peixe agora aqui. Quer fazer uma pescaria assim? O Rancho do Pescador vai trazer você. Nós estamos na cidade de Itaibaté, pousada La Serena. Guia Alexis. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada no cara aqui, ó. Olha aí. Esse conhece também, gente. Muito, muito. Por isso que eu digo, o trabalho da gente, quando você tem um guia experiente, o nosso trabalho é bem simples. Simplesmente está com o equipamento correto. Quando bate o peixe, a gente faz a nossa parte. Manter a linha tensionada, vir recolhendo, paciência, trabalhar o peixe. Mas todo o trabalho, para que a gente tenha essa condição, é feito ali, ó. Atrás da câmera. Olha, o peixe está aqui debaixo. Agora é a hora que a gente tem que ter o máximo de cuidado. É hora que a gente tem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto